Adivinha só quem fez 18 anos e abriu um privacy? E também tem o negócio do Boca de 09 que tem 15 anos, supostamente tá namorando uma menina de 20. E olha, se eu anuncio que tô namorando alguém de 15 anos, a minha vida termina no momento seguinte. Aí eu vou fazer companhia pro Zip, pro Bars, pro Gabriel Monteiro, pro Mario Games. E eu me lembro bem quando eu fiz os meus primeiros vídeos sobre a Belly Bellinha. Eu meio que tinha arriscado jogar na sorte porque eu não tinha como confirmar qual que era a idade dela na época. A única prova que tinha era uma foto do aniversário de 16 anos dela que tinha sido apagada. Que coincidentemente ela foi apagada logo depois que vazaram as fotos do pack que ela vendia sendo menor de idade. Quando ela tinha 15, 16 anos, mais ou menos por aí. E não, tudo aquilo não deu em nada. Porque a gente vive num monte de entulho e vômito que com certeza ela dançaria em cima. O que me faz questionar se fazer o errado realmente não compensa no fim do mês. As consequências são mínimas, ninguém assume nada, e quando é perguntado, todo mundo quer se fazer de desentendido. Agora me diz, por que fazer algo que você e outras pessoas julgam ser o certo pra que você mal consiga lançar na vida, sendo que tem alguém do seu lado que tá fazendo o completo oposto, e avança muito mais casas nesse tabuleiro que a gente vive. E bem, como eu disse, a Belly Bellinha agora tem 18, e um dia depois disso, ela anunciou o Privacy, que tá vendendo foto pelada pela bagatela de 70 reais por mês. E lá já tem 26 posts, 25 fotos e 15 vídeos. Mas M6, quem que pagaria pra ver a Belly Bellinha pelada? Bem, levando em conta que ela tá cobrando 70 reais atualmente, e aquele perfil já tem 894 likes, significa que no mínimo, 894 pessoas assinaram aquele perfil pra que elas pudessem dar esse like. É mais fácil do que ser mulher que se aproveita de gado hoje em dia, é você fazer essa conta. Lembrando que essa conta foi criada tem uns 3 ou 4 dias, tem mais ou menos uma semana. São 70 mangos, vezes 894, que dá ao todo 62.580, em menos de uma semana. Lá no Privacy, os principais perfis no momento que eu gravo esse vídeo, são da professora Cibeli que tá em quinto lugar, o Dabai Sola que tá em quarto, MC Pipoquinha que tá em terceira, e Belly Bellinha que tá em segundo, e ela só perde pra André Surati que tá em primeira. E de pensar que um ano atrás ela fazia post pedindo o Pix pra poder ir na liberdade. E olha, eu iria dizer, pessoal, por favor, não me entendam mal, ela faz o que ela quiser com o corpo dela, porque o corpo é dela, ainda mais agora que ela é de maior. Só que, honestamente, eu não posso falar isso, porque eu estaria mentindo pra vocês e mentindo pra mim mesmo, porque pra ser honesto, eu tenho nojo disso, eu tenho nojo dela, das pessoas em volta dela, aqueles imbecis que tratam ela como se fosse uma divindade, que passam pano pra tudo de errado que ela já fez quando ela era de menor. Eu tenho repulsa de alguém de 20 anos, supostamente tá namorando alguém por interesse. No dia que alguém é assim, namorar um cara como Boca09 que não tenha dinheiro, aí eu acredito no caráter desse pessoal, e também no amor verdadeiro que eles tanto falam por aí. Eles são livres pra fazer o que eles quiserem, mas eu também sou livre pra achar o que eu quiser deles também, eu acredito naquilo que eu quero, e depois eu vou procurando razões pra complementar minhas crenças e ideias no meio do caminho. E desde quando eu decidi expressar minha opinião, eu fui aprendendo que as coisas precisam ter um sentido, tudo tem que ter um porquê, não importa o quão bizarro uma história seja, ou o caminhão de bosta que alguém tenha dito. Se uma história for bizarra como da vez que colocaram fogo nos cachorros do blusão, teve uma sequência de acontecimentos que levaram até aquele ponto da vida dele, que posteriormente me levaram a fazer um vídeo defendendo o ogro, que também levou outras pessoas que viram aquele vídeo, mesmo não gostando do blusão, a sentirem pena dele. Se uma pessoa fala bosta assim como o Haluka, teve toda uma série de pensamentos, vivências, experiências e escolhas que ele já tomou na vida dele, que levaram ao motivo do porquê ele chegou na conclusão que era muito melhor ele mentir e falar todo aquele monte de merda do que assumir o que ele tinha feito de fato. E é sobre isso que eu penso e acabo sempre me questionando. Como é que algo que é tão óbvio pra mim, pode ser tão nebuloso pra outras pessoas? Por que eu acho que é um absurdo uma menor fazer o que ela fazia e ninguém ter falado um A e não ter tido um pingo de consequência? Eu posso normalizar alguém de 20 anos supostamente tá ficando com alguém de 15? E por que essa gente acha que isso não tem nada de mais? Será que não sou eu que tô me questionando muito, querendo impor aquilo que eu acredito em cima das crenças de outras pessoas? Se tem uma lei que diz que o que a Bela e Belinha fez é errado e que existe uma consequência pra isso, por que essa consequência não tá sendo aplicada? E o que me incomoda foi eu achar que eu tava certo a respeito das coisas terem um sentido e terem um motivo pra serem exatamente como elas são. Eu aprendi isso, eu vivi dessa forma. É quase como um conceito básico que eu tenho pra analisar as coisas. Só que quando você se depara com algo que quebra completamente a lógica daquilo que você acredita, cara, isso é muito frustrante. Meu povo, amanhã tem ensaios da Anitta, mas hoje é ensaios da Piii. Então, boa noite pra Piii. Boa noite. O que que eu vi na sua cara? Por que tá tão vermelha? Nem te conta. Tanta coisa que a gente leva na cara, tanta coisa que a gente gosta. Eu nem te falo, engulo tudo calada. Tudo, tudo, tudo. Até o tal, eu aguento calada. Dá muito duro, é muito complicado, né? Tudo bem, por isso que eu venci na vida. Eu levei muito duro na vida. Tudo duro. Aí, consegui tudo isso. Diva, um brindezinho. Anda. Oi, gente. Passando aqui pra avisar vocês que eu e a Belly Belinha vamos ensinar vocês a colocar a camisinha no pau. No pau, com maneiras misteriosas. Quer aprender? Aperte o link. De novo, eu poderia dizer que o corpo é dela, que ela faz o que ela quiser, mas foda-se, porque eu sinto nojo de tudo isso. O meu mais sincero e genuíno sentimento é de repulsa. Cinco segundos no meio deles já seria o bastante pra que eu me sentisse completamente enjoado em volta dessa gente nojenta. E quando eu digo que se deparar com algo que quebra completamente o que você acredita, isso vai muito mais além do que só meras palavras jogadas ao vento. Porque eu acreditava que as coisas tinham que ter a droga de um motivo. Tem tudo um porquê e as coisas funcionam dessa forma. Só que quanto mais eu paro pra pensar do porquê eu tô sentindo isso e do porquê que eu cheguei nessa conclusão, eu simplesmente não consigo encontrar resposta. Será que é porque a Belly Belinha ganhou numa semana sem esforço algum, o que muita gente ganharia em dois ou até três anos, trabalhando como escravo, quase recebendo um salário mínimo? Ou será que é porque eu imagino um cenário em que o Boca de Zero 9 fosse uma menina, e essa menina que ele tá fosse um menino, aí sim seria um problema gigantesco? Honestamente é como se a minha lógica e percepção do mundo estivesse sendo desafiada aqui. E pra vocês que tão aí do outro lado da tela, como que vocês se sentem em relação a essa diferença de realidade? Mas Amicéis, então como que você acha que essas pessoas deveriam viver a vida delas? Bem, pra ser sincero, eu não acho nada. Meu ponto não é dizer como eles devem ou não viver, e sim questionado porquê não existem consequências em alguns desses casos, e do porquê outros são relativos. Essa idolatria de pessoas imbecis que fazem tão pouco, e mesmo assim são muito mais reconhecidas do que quem faz muito. E mesmo que o negócio do Boca seja uma mentira, porquê tem tanta gente achando isso bonito barra normal? Não se trata de uma simples inversão de valores, não, nem é isso, nem é tão simples assim. O que eu quero dizer com tudo isso é que por um breve momento, eu que me senti errado por pensar dessa forma, como se eu fosse um baita de um filho da puta, por chegar a sentir nojo dos meus semelhantes que tão levando a vida deles como eles acham melhor. Mas como eu disse, isso foi por um breve momento. Porque depois de eu pensar um pouco, por mais que eu tentasse me sentir como errado ou culpado por pensar assim, eu não tava conseguindo. Aliás, até agora eu não consigo. Porque ver a maioria das pessoas vivendo uma realidade cruel por seguirem as leis e as regras se fodendo pra caralho, só me faz sentir uma revolta quando eu olho pro lado e vejo os absurdos que acontecem, de pessoas que escalam muito mais, fazendo o completo oposto do que muita gente acredita. Aliás, isso vai muito mais além do que algo que eles acreditam, e sim daquilo que tá previsto na lei. E talvez encontrar resposta pra tudo isso que eu disse, talvez não sejam as pessoas em si, e sim toda a estrutura que levam as coisas a ficarem exatamente como elas estão. Todo esse sistema que fazem as pessoas acharem normal, aquilo que eu não acho nem um pouco normal. Só que nesse ponto já não importa muito, porque não existe nada que eu faça que vai mudar a realidade. O que eu posso fazer é mudar a minha, e talvez ajudar um pouco na sua, através dos vídeos que eu posto por aqui. Pense um pouco e faça um exercício. Se coloquem no lugar de outra pessoa que tenha uma realidade diferente da sua. Tenta simular um sentimento diferente desse que você tá tendo agora, independente se você concorda ou discorda de mim. Você entende que pra alguém que vive essa realidade, a visão do mundo é completamente diferente pra quem não vive isso. E se eu não me engano, essa menina aí do caso do Boca, ela vende conteúdo adulto também. E o dinheiro em si, é só uma pequena engrenagem no meio de várias outras. Que infelizmente, todas elas precisam estar alinhadas pra que tudo funcione em conjunto, como se fosse uma espécie de relógio. Sabe quando no fim do mês sobam os trocados pra você e aí você decide sair pra fazer algo legal? Tá tudo funcionando ali pra que as coisas progridam. Agora, você acha mesmo que a minha vivência e as minhas opiniões vai mudar em algo na vida da Belly Bellinha por abrir um privacy e ganhar 60 mil em uma semana, sendo que todo mundo tá ali pra ver outras coisas dela. E bem, pra falar a verdade, eles só ligam pros comentários se isso de alguma forma começa a afetar o bolso deles.